O concentrado é caro, o concentrado você vai comprar, e você comprando, então não adianta, não existe mágica se você chegou lá e tem que corrigir, você tem que chegar lá o melhor possível. Olá amigos, tudo bem? Hoje o assunto é o que temos que saber, o que temos que nos preocupar para ter lucro, pois o lucro e o prejuízo tem uma linha muito pequena que separa. Essa imagem que você vai estar vendo agora é aquela imagem de sempre, que eu disse que eu vou usar muitas vezes, quem tem uma situação favorável, bonita, e uma cerca dividindo a situação não tão favorável. E por que isso acontece? Bom, vamos ao vídeo. Com vocês, Ricardo, da empresa Silari, e o nosso foco, alimentação animal. A gente produz máquinas para isso, desde a enciladeira ao ensacador de encilagem, e também, principalmente para você, os conteúdos, para que você vá desde o plantio, a escolha do que plantar, até o resultado final, que é a engorda, o lucro. Gente, hoje no vídeo, eu tenho que trazer para vocês algumas coisas importantes que eu já trouxe no passado, e a gente vai relembrar elas. Vamos voltar de novo ao assunto matéria seca. E por que matéria seca? Uma propriedade, ela se sustenta, o animal se mantém de pé com matéria seca. Não é o capim que você vai tratar, e sim a matéria seca que veio do capim, porque o restante é água. Então, para quem ainda não assistiu vídeos de matéria seca, matéria seca é o que eu tenho de um capim, do milho, de uma silagem, de qualquer alimento, da ração, que não seja água. Quando eu falo de um volumoso, é volume. Então, se diz a palavra, diz volume. Por que volume? Porque eu tenho um volume grande, mas eu tenho pouca matéria seca. E seria uma silagem, seria o capim tratado a coxo. Quando eu tenho um concentrado, eu tenho, na verdade, o que? Uma concentração de matéria seca, que fica na ordem de 90%. Então, se você pegar um farelo de soja, um farelo de milho, você pegar uma ração formulada pronta, ela sempre vai ter aproximadamente 90% de matéria seca, apenas 10% de umidade, água. Então, a dieta do animal, ela se baseia basicamente em quatro elementos. Esses quatro elementos, eles estão dentro da matéria seca, na matéria que é palpável, que não é a água. Então, nós temos o NDT, que é muito importante a se pensar, porque eles são os nutrientes que vão alimentar o animal. Temos a proteína, também tão importante. E temos o cálcio e potássio, que a gente tem que manter em equilíbrio. Com esses quatro elementos que são presentes na matéria seca, nós vamos ter o desempenho do animal favorável ou não. Ou o gasto maior ou menor com o concentrado para corrigir isso, se nós estamos falando anterior ao coxo. Então, para mim, chegar num resultado bom, tanto de engorda quanto de leite, eu preciso chegar com a matéria seca certa ao coxo e também tentar com que ela seja o mais proporcional possível para não ter que corrigir demais. Então, se ela está equilibrada, eu já tenho um equilíbrio bom lá no capim, no pastejo, na silagem. Eu chego bem, eu gasto pouco concentrado e aí vem o lucro. E agora, gente, tempo nebuloso, chegando o inverno e agora vem a hora que você mais investe para manter o animal, para manter ele dando leite, para manter ele engordando. Agora em diante, a escassez de alimentos, a escassez da matéria seca, de boa qualidade, começa a acontecer. Aqui no sul, nos estados do sul, nós temos agora o inverno chegando. Então, nós estamos no outono, logo vem o inverno e a escassez de alimento é grande. Então, para quem não guardou, vai fazer falta. E um bom alimento é que vai manter você ter um gráfico bonito, uma elevação no teu lucro, uma elevação no ganho de peso, uma elevação no teu leite ou a estabilidade. Se você já tem um número bonito no leite, manter, senão começa a declinar. E o normal é declinar, porque a escassez de alimento faz isso. Então, a gente tem que se preparar antes. Agora, nós vamos falar de um problema de que já existe. Já estamos chegando no inverno, não nos preparamos. Temos que, pelo menos esse ano, é aprender, entender o que eu preciso. Então, vamos ao primeiro elemento mais importante de todos. Entender o que é matéria seca e entender que eu preciso de matéria seca de qualidade. É a primeira coisa que eu preciso entender como produtor rural, pecuarista ou para quem trabalha com leite. Então, matéria seca, repetindo, é o que sobra de qualquer alimento retirando a água. O segundo elemento que nós precisamos entender é o que está na matéria seca. A minha matéria seca de um determinado capim. Vamos pegar o curumim, que eu estou falando bastante. A gente vai trabalhar bastante agora no curumim. O que eu tenho no curumim? No curumim, eu tenho uma matéria seca resultante de 20% em média. Até abaixo disso, dependendo do momento que você vai colher. Dependendo da chuva, você vai estar entre 15% e 20%. Então, você entra com o gado com 20% de matéria seca, 80 centímetros de altura e vai sair com ele com 35 centímetros. Você tem 20% de alimento, 80% dali era água. Então, o teu volumoso, ele era apenas de 20% de matéria seca. Para cada quilo, só 200 gramas o animal está levando como alimento. O que tem na matéria seca? Vamos continuar com o elemento curumim. Depois, nós vamos falar de outros também, que a gente vai fazer para trazer para vocês ao decorrer de outros vídeos. Dentro do curumim, nós vamos ter, então, 70% de NDT. São nutrientes que estão ali presentes e esse número é muito importante. Ele é bom para leite e ele é bom para engorda. Então, nós temos acima de 60% de NDT, nós já estamos com alimento bastante interessante. Ainda no segundo elemento, que a gente vai considerar dentro da matéria seca, nós vamos ter, então, a proteína. A proteína é o que as pessoas mais se preocupam hoje em dia, mas não é o essencial. Porque se eu tenho um monte de proteína, como o curumim, 20%, 18% a 20%, mas eu não tenho energia, se eu tivesse um NDT de 50%, vai me faltar energia. Eu tenho que ter o equilíbrio. O curumim é um exemplo clássico, onde eu tenho um bom equilíbrio. Então, o animal que está sendo alimentado com curumim, ele chega no coxo ou com uma dieta equilibrada. Então, o meu concentrado, ele não precisa de muita correção, porque ele já está aqui equilibrado. Mas, nem só de curumim vai se alimentar o animal. Então, nós temos dois elementos no curumim que estão perfeitos. Mas, vamos falar, então, do capiaçu. Capiaçu tem deficiência de energia. Ele tem pouca energia e ele não tem muita proteína. Tem proteína? Tem, mas não o suficiente, por exemplo, para um gado leiteiro. Não o suficiente para o desenvolvimento de uma boa engorda. Ele consegue manter o animal, mas ele não vai conseguir levantar o peso. Por exemplo, quem quer tirar um quilo por dia de engorda. Você não consegue, né? Você precisa ter vários elementos para compensar isso. Então, eu preciso entrar com proteína, que vai num proteinado, por exemplo, aparelho de soja, que é o mais usado. Ou eu vou, no caso da energia, tem que entrar com milho. É um dos fatores. Mas, eu posso entrar com outros, porque o milho não é o campeão. E sim, um deles. Eu posso entrar, por exemplo, com o caroço de algodão. Então, gente, nós precisamos entender cada elemento. A partir disso, o que eu vou trazer para vocês agora são várias variantes daqui para frente nos vídeos. Por exemplo, muita gente me pergunta sobre a moringa. Nós não temos plantado aqui na propriedade. Nós não temos um estudo começado com a moringa. Mas, eu vou visitar onde tem estudos, onde tem o uso dela. E vou trazer para vocês, sim, um trabalho sobre a moringa, que já está em andamento. Futuramente, a gente refaz o trabalho aqui, para validar o trabalho de outra pessoa que já está em andamento. Mas, eu digo para vocês que é um alimento bom. Mas, nem toda propriedade vai ter. Depois, nós temos os resíduos industriais, que vão ter na tua região. Aí, você tem que ver se vale a pena aquele resíduo, porque o resíduo, às vezes, vai ter muita água. E, transportar a água de um lugar para o outro, Se não tem um ótimo EDDT ou uma ótima concentração de energia, Se ele não é ou proteico ou energético o suficiente para valer a pena, Você vai transportar uma água cara. Somente isso, porque o alimento é pouco. Então, nós temos que fazer essa comparativa. Então, daqui para frente, a gente vai trazer bastante vídeos de opções que nós temos. Principalmente, pensando agora na escassez, que aqui para nós é o inverno. E, para outras regiões, então, seria saindo da estação das águas agora, Entrando em uma estação de menor alimento. Então, gente, bate aquela dúvida. Afinal de contas, sai tanto capim no ovo, né? É capiaçu, é curumi, é o tífton. Saiu tanta coisa já. Se fala na moringa. Tanta coisa se fala para alimentar o gado. O que é bom? Gente, não é o que é bom. É o que você pode fazer. Porque tem regiões que não vai adaptar um. Tem regiões que você vai ter que usar uma braquiária resistente à cigarinha, Porque a tua região tem cigarinha. Então, não adianta você pegar, por exemplo, o curumi, que é um ótimo alimento, Entrar onde tem problema de cigarinha. A tua região tem infestação grande de braquiária. O curumi não consegue conviver muito bem na disputa com a braquiária. Então, você vai ter muito trabalho. Então, a mão de obra não compensa. Aí você vai ter que entrar para uma braquiária, que é uma braquiária desenvolvida. São várias opções. A gente vai trazer para vocês ao longo de outros vídeos, cada uma delas, Explicando o que tem de melhor em cada alimento. Então, para cada vídeo que a gente vai fazer sobre alimentos, Nós vamos trazer o que aquele alimento traz para você e o que ele traz de melhor. Então, nós não podemos dizer que o curumim é tudo, que o capiaçu é tudo, Ou que uma braquiária é tudo, ou que o tífton é tudo, uma gramínea. Por quê? Porque cada um vai ter uma região e uma situação que ele atende. Um é desenvolvido para situações de escassez de água, O outro é desenvolvido para lugares onde tem mais umidade, O outro são desenvolvidos para lugares onde tem mais sombra. Então, cada situação é desenvolvida para isso. Mas eu tenho que entender todo o contexto. Eu tenho que entender, a matéria seca daquele alimento é boa para mim? Vale a pena? Traz o que eu preciso para o meu gado, para a minha situação? Porque são vários elementos que a gente tem que considerar. Matéria seca para este animal, desta raça, com o objetivo de carne, com o objetivo de leite. Então, cada raça tem uma característica, uma necessidade nutricional. E para você produzir carne ou produzir leite, muda os parâmetros. O quanto eu preciso de proteína, o quanto eu preciso de energia, que é o NDT. Então, esses dois parâmetros, proteína e NDT, que é a energia, Eles têm que ter os parâmetros corretos para aquele objetivo que eu preciso. E daqui para frente, eu não tenho como trazer dieta para vocês, Porque cada propriedade tem uma situação diferente. Mas daqui para frente, eu trago para vocês, sim, Como você escolhe o alimento, como é que você vai para este lado ou para aquele lado, Para ter o melhor e para você economizar. Porque o lucro é o que a gente deixa de gastar anterior ao coxo. Porque quando eu chego a compensar com o concentrado, Como eu vejo gente nos meus comentários dos vídeos lá falar isso, Não, mas aí dá tanto de concentrado. Porém, o concentrado é caro. Concentrado você vai comprar. E você comprando, então não adianta, não existe mágica, Se você chegou lá e tem que corrigir. Você tem que chegar lá o melhor possível. Aí reside o lucro. É por isso que uns tem lucro e outros vão ter o prejuízo. Gente, esse vídeo é para vocês terem essa noção Que precisamos entender matéria seca e os seus componentes E precisamos entender porque a gente precisa escolher os alimentos. Então daqui para frente a gente vai falar bastante NET, Vai falar bastante proteína, matéria seca E vamos falar em várias opções que você pode estar plantando E que talvez você não conhecia. Vamos tentar fugir do tradicional. Porque o tradicional nem sempre dá lucro. Nem sempre é a melhor opção. Mas se nós vamos falar do tradicional, o milho sempre vai precisar dele. Por quê? Porque ele é um alimento ótimo. Mas ele tem os seus problemas com seca. Ele tem os seus problemas com situações climáticas. Ele tem o seu problema que a semente é cara. Você tem que plantar, tem que cuidar. Tem toda uma cadeia que às vezes, Se você for escolher, você consegue chegar muito próximo Com um custo menor e um plantio que você vai fazer hoje E vai durar 10 anos, 20 anos a tua capineira. Então isso é importante. A gente ter essa noção. O que eu posso usar hoje com tanta alternativa, principalmente desenvolvida pela Embrapa. Certo gente? Semana que vem então começaremos com a primeira opção para a gente plantar. E quais são as características da opção que a gente vai trazer. A gente vai trazer para vocês esmiuçado então cada uma das opções. Paralelo a esse trabalho das opções, A gente começa agora um trabalho bem a fundo em cima do curumi. Que é uma cultura bastante importante para quase todo o Brasil. Então a gente vai trazer desde o plantio e preparação de mudas. Como é que a gente vai preparando. A parte de observar um pouco a questão de formigas. Observar a questão da infestação. Banco de sementes de insos que estão já presentes no solo. Como é que se resolve. Nós vamos trabalhar em cima disso tudo. Os lugares que tem uma infestação pequena de cigarinha. Como é que a gente vai tratar isso. Então a gente vai bem a fundo em cima do curumim. Paralelamente aos tópicos. Onde vai ter assuntos então. Cada semana trazendo uma cultura diferente. E entender ela. Entender o Tifton. Entender o Capiaçu. Entender o curumim. Embora que o Capiaçu e o curumim. Já estão bastante trabalhados de forma paralela. Capiaçu a gente trabalhou bastante no ano passado. Esse ano. E o curumim a gente trabalha um projeto separado. Bem a fundo. Porque é o que a gente vai trazer de melhor agora. E atende bastante. Mas a gente vai falar de outros. Da Moringa. Do Tifton. E outras braquiárias também. Gramíneas. Que você vai se impressionar como eles são importantes. Certo gente? Espero vocês na semana que vem. Ah o que eu vou falar? Surpresa. Aguardo vocês. E que Deus cuide da sua vida. Dos seus projetos. Esteja sempre à frente. Para o teu sucesso. E para o lucro. Que é o que a gente precisa também. Mas a saúde em primeiro lugar. E para o teu sucesso. 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 E para o teu sucesso.